Olá, pessoal do canal! Tudo bem com vocês? Tendo a Bettina aqui novamente, hoje trazendo a última pecinha que eu vou estar ensinando pra nós terminarmos aquele nosso quadrinho de jardim. Olha aqui o que nós vamos aprender a fazer! Mini plaquinhas decorativas, tá? Aguardo vocês! Até já pra nossa aula! Olá, pessoal do canal! Tênia e Bettina aqui novamente, como vocês estão? Espero que todos estejam bem! Hoje, pra nós concluirmos aquele nosso cenário de quadro de jardim, eu vou estar trazendo pra vocês essas plaquinhas, ó! Decorativas, tá? Eu vou estar usando palito de sorvete, aqui, ó! Certo? E aí, eu tenho aqui essa outra, ó! Tá? Então, eu vou estar usando palito de sorvete, como eu falei, pedacinhos de palha da costa pra fazer mini lacinhos, pedacinhos de arame, que eu já porci ele aqui num palito de churrasco, pra deixar com esse efeito torcidinho, pra gente fazer a nossa alça, e decalques, certo? Aqueles decalques normais. E eu tô usando, eu tenho a opção de usar ou o betume colorido, ou a tinta acrílica e depois fazer um lixamento, tá? Então, vamos ver! O que que eu vou fazer, pessoal? Aqui, eu já tô com os quatro palitinhos de sorvete, certo? É... eles foram cortados e lixados. Se vocês quiserem usar esse daqui, que é reto, é só cortar e fazer o mesmo processo, tá bom? Ou cortar as pontinhas aqui, aí é a critério de cada um. Então, o que eu vou fazer? No mínimo, eu uso três pecinhas, tá? Três palitos, mas nesse caso aqui eu vou fazer com quatro. Certo? Então, vamos ver aqui. Então, eu posso pôr ou reto ou desencontrado, como vocês preferirem. Eu vou desencontrar, tá? Então, esse processo, pessoal, nós vamos tá usando a cola branca e nós vamos ter que colar e aguardar a secagem. Eu já tenho um aqui que eu já colei e já aguardei secar. Então, eu vou vir aqui, ó, na parte do meu palitinho cortado. Vou aplicar a cola branca. Vou vir aqui por trás. E vou colar. Certo? O mesmo processo nesse daqui. Eu venho aqui, passo a cola branca. Cola. E agora eu vou reservar essa minha peça enquanto ela tá secando. Eu vou esperar ela secar pra gente dar continuidade. Então, eu vou deixar ela pra cá. E eu já vou passar pra essa outra aqui, que ela já tá colada, já tá seca, né? Pra que a gente continue o nosso trabalho. Bom, pessoal, nesse caso, eu vou estar usando o betume na coloração amarelo, indiano, tá? Mas vocês podem usar a cor que vocês quiserem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir com o meu pincel. Eu vou umedecer. Eu não vou usar ele direto, muito grosso. Então, ó, eu vou meio que aguar ele um pouquinho. Ele já é mais líquido, né? Mas a minha intenção é que ele fique bem clarinho. Se vocês quiserem usar a tinta acrílica, vocês vão aplicar uma de mão da tinta acrílica. E depois vocês vão fazer um leve lixamento pra tirar o chapado da tinta, né? Eu acho legal o betume porque ele já dá transparência. Então, eu acho que o efeito dele é muito bonito. Aqui nós vamos terminar a pintura. Lembrando sempre de fazer o acabamento certinho, né? E agora eu vou passar pra parte frontal. Então, ó, eu vou... Vocês estão vendo que eu tô, ó... Eu tô puxando bem a tinta. Aí eu não tô carregando de tinta, ó. Eu tô esparramando bastante. Bom. Esse é o processo que eu quero, tá? Eu quero ela bem diluída. Aqui, ó. Tá? Então, eu tenho todos os veios da madeira aparentes. Como eu tava pretendendo que ela ficasse mesmo. Feito isso, pessoal. Nós vamos aguardar a secagem, né? Pra poder continuar com o nosso trabalho. Essa daqui, eu fiz com o betume verde, ó. Vocês estão vendo que ela tá com os veios aparentes. Mas, mesmo assim, se eu quiser um ou um... Um aspecto mais velho, eu vou vir aqui, ó. E vou fazer um lixamento. Ó como ela fica bonita. Tá? Bem de levezinho, como vocês viram, né? O processo desse daqui agora, pessoal. O que eu vou fazer? Eu já deixei uns decalques aqui na água. Ó. Tá? E agora, eu vou aplicar os meus decalques na minha pecinha. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ó. Ele vai ficar bem delicado. Vocês estão vendo que ele tá bem, bem delicadinho. Como se fosse uma pintura que, assim... Ele já... Ela já desgastou a cor com o tempo. Tá? 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 Então, vamos lá. Deixa eu colocar um pouquinho. Deixa eu colocar um pouquinho, umelhecer, pra ele escorregar um pouco. Agora, eu vou vir com um pedacinho de pano. Olha aqui como ele ficou. Esse daqui é o efeito que eu queria, tá? Nesse caso dessa peça, tá? Ele vai ficar com o envelhecimento aparente por baixo do decalque. Certo? Eu vou deixar ele aqui. E eu vou colocar um morango, pra nós colocarmos naquele outro que eu acabei de pintar. Como aqui tá muito quente, ele já secou. Então, eu vou fazer o meu lixamento, ó. Ó, eu já desgastei, tá? Aí, eu vou querer fazer esse com um moranguinho. Então, ele tem que esperar um pouquinho, né? Coisa de um minuto, ele já tá pronto pra gente tirar da película protetora. Já saiu. Então, eu vou vir aqui embaixo. Vou aplicar o meu morango, ó. Aí, eu venho aqui, com cuidado, né? Pra não rasgar o decalque. Aplico. Então, eu tenho o decalque aplicado. Certo? Aí, pra eu ter esse decalque com uma fixação melhor, eu vou aplicar verniz. Só que se eu vou aplicar verniz na peça, e eu quero escrever alguma coisa, como eu escrevi nessas outras pecinhas, Eu vou vir antes do verniz, pra poder fazer, tá? Então, aqui, eu vou escrever home. Casa. E aí, eu vou fazer. isso aqui é a caneta permanente feito isso pessoal nós vamos fazer isso aqui e aplicar uma demão do verniz spray eu gosto do verniz spray ou semibrilho ou fosco eu não gosto de verniz brilhante mas é um gosto meu cada um usa aquilo que preferir aí eu tenho pessoal esses recortezinhos em MDF em madeira então eu fiz os apliques vocês estão vendo que esse eu fiz aplique de coraçãozinho mas eu posso fazer aplique de estrelinha como vocês preferirem ou se não como eu fiz aqui ó deixar só com o laçarote e com as florzinhas de acabamento eu vou aplicar o verniz nessas plaquinhas que eu recém apliquei o meu decalque e eu volto com vocês já já bom, voltando com vocês pessoal já passei o verniz ele já secou como eu falei pra vocês eu gosto de verniz fosco então esse daqui era o fosco eu já apliquei o meu recorte de estrelinha eu fiz só um pontilhado usando a canetinha agora eu vou fazer um laçarote de palha da costa pra gente poder estar usando aqui no nosso na nossa plaquinha deixa eu enrolar de novo vou cortar um pedacinho ela tá comprida então o que eu vou fazer pessoal eu enrolei no meu dedo aí eu venho e dou uma torcida aí eu vou pegar um outro pedaço da palha e vou amarrar e agora nós vamos puxar pra baixo as nossas pontas e aí eu corto de alturas desiguais e aí eu vou cortando conforme eu acho a necessidade pronto esse daqui eu vou aplicar aqui ó na lateral da estrelinha então vamos lá aí eu vou tá usando um pouquinho da cola quente bem pouquinho mesmo eu vou aplicar aqui ó nesse caso aqui eu vou tá fazendo acabamento com frutinhas eu não vou tá fazendo acabamento com florzinhas certo? mas eu vou mostrar pra vocês aquele outro que eu fiz ó eu coloquei um coraçãozinho coloquei o lacinho e fiz o acabamento com as flores ó é o mesmo desenho de flor que eu tenho aplicado aqui tá? então vamos deixa eu pegar as frutinhas aqui pra gente poder colocar colocar vou colocar vou colocar 3 frambulezas aí vou dar um vermelho mesmo então aqui o que que eu vou fazer eu vou vim com a cola quente vou fazer acabamento tá? a cola quente na maior parte das vezes só um pinguinho da cola quente já é o suficiente pra eu fazer o acabamento ó como ficou a bloquinha certo? e agora eu vou finalizar pessoal com o nosso aramezinho tá bem? deixa eu só tirar essas coisinhas daqui e pegar um pedacinho eu prefiro usar a massinha de biscoito tá? pra fazer o acabamento atrás da peça então eu vou pegar um pouquinho do verdinho ó bem pouquinho aí eu vou fazer as bolinhas certo? aí eu vou vir aqui no meu aramezinho eu vou espetar a minha bolinha tá? feito isso eu vou vir aqui por trás e eu vou colar eu tenho duas opções ou eu uso a cola quente ou eu uso a cola branca e a guarda-secagem né? aí aqui a gente vai ajeitando o arame pra ele dar o movimento que a gente precisa pra pendurar na parede eu vou usar cola quente aqui por ser mais rápido pessoal mas tomem cuidado com o excesso da cola tá? aqui a minha plaquinha decorativa certo? vou fazer novamente com aquele lá de trás agora eu vou vir espetar o meu biscuit aqui é que eu acho que dá mais firmeza tá? colocando o biscuit pra gente poder colar do que só o arame listo então agora eu vou fazer o mesmo processo pinguinho de cola quente pinguinho de cola quente e por mais ok Então, olha lá pessoal As nossas plaquinhas de hoje Eu espero que vocês tenham curtido mais essa aula Por favor, curtam, compartilhem Se inscrevam no canal para quem não é inscrito Meu agradecimento a todos vocês que são inscritos Assim que nós atingirmos mil pessoas inscritas Mais mil pessoas inscritas Vai ter um sorteio no Instagram Daquela padaria que nós fizemos E depois desse jardim que eu estou montando Então, se inscrevam, curtam e compartilhem Quanto mais pessoas vocês trouxerem por canal Mais chance vocês vão ter de ganhar isso mais rápido Tá bom? Grande beijo a todos Fiquem com Deus e até a próxima Tchau 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 Tchau